Quem não quer Se você não quiser A outra eu dou O meu eterno amor Não vai dizer Que eu não lhe ofereci O meu amor Eu já caminhei Mil milhas para ver Se havia alguém Querendo outro alguém Você surgiu E eu quero você Para meu bem Não vou ficar triste a chorar Se eu tenho você Você é assim É vida pra mim Só quero você Quem não quer Eu dou a quem quiser Do meu coração Eu vou fazer Não vai dizer Que eu não lhe ofereci O meu amor Não vou ficar triste a chorar Se eu tenho você Você é assim O meu amor Que eu não lhe ofereci O meu amor Que eu não lhe ofereci Que eu não lhe ofereci Eu vou ficar triste a chorar Eu vou ficar triste a chorar